O Bitcoin continua muito bullish, buscando romper essa LTB aqui importante. A gente vai dar uma olhada aqui agora no curto prazo. Eu vou mostrar para vocês a minha estratégia para operar esse possível rompimento do Bitcoin. Porque se o Bitcoin fizer esse pivôzinho de alta aqui, pessoal, a coisa pode ficar bem interessante. Então vamos lá, pessoal. Não se esqueça, se você está acompanhando o canal há mais tempo e gosta dos conteúdos, deixa seu like aí. Também comente aqui abaixo para poder saber o que você está achando das análises. Se você chegou aqui agora pela primeira vez, se inscreve no canal. E também aqui, participe do grupo Telegram. São mais de 13 mil pessoas no grupo. Então, realmente muito bacana para todo mundo que está aqui em criptomoedas. Vale a pena participar, trocar ideia do que o pessoal está investindo, do que eles estão conversando aqui. É bem interessante o pessoal de todos os níveis aqui. Então vale muito a pena acompanhar também. Então vamos lá, pessoal. Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico. Vamos mudar para o terminal da Tânia aqui que está com mais detalhes. Então, pessoal, vamos mudar para o gráfico diário também, que fica um pouquinho mais fácil de a gente poder enxergar. A gente está aqui agora querendo buscar, romper uma região importante aqui no Bitcoin. Vamos ver se a minha internet vai me ajudar aqui agora. Bom, então está aqui. A gente está querendo buscar aqui agora, pessoal, romper essa LTB que está formando aqui agora. A gente tem esses toques aqui, um toque aqui, dois, terceiro toque aqui nesse momento. A gente está aqui, inclusive, acima de uma região importante aqui, no limite, na verdade, dessa região aqui do VPVR, pessoal. Então, aqui a gente teria um suporte muito bom nessa faixa aqui dos 47 mil dólares. Um suporte bem interessante. Serão fundos aqui também, outros topinhos que o Bitcoin fez. Então a gente tem suportes interessantes aqui. Vamos ver como é que vai ser, como o Bitcoin vai se comportar aqui agora. No gráfico aqui, pessoal, vou mudar para o gráfico de 4 horas, mostrar para vocês aqui. A gente tinha uma divergência, perish, na verdade, que acabou aqui agora se desfazendo. A gente tinha essa divergência aqui agora para o Bitcoin, estava acompanhando. Então essa divergência aqui, pessoal, a gente tem o preço aqui subindo, enquanto a gente tem aqui o RSI. Estava caindo aqui com o RSI. E agora, nesse momento, a gente conseguiu fazer esse rompimento aqui. Está interessante para o Bitcoin. O que eu estou acompanhando aqui agora é o seguinte, está em uma região complicada aqui. Eu não conselho ninguém aqui, por mais que é interessante que o Bitcoin está acima na região do BVR, acima dessa POC aqui, inclusive. Eu acho complicado de entrar aqui agora. Eu esperaria que, nesse momento, ou o Bitcoin, vou desenhar aqui para a gente ficar mais claro, ou a gente esperar aqui o rompimento, pessoal. Rompimento com volume. Acompanhe o volume também. Com o volume aqui agora, a gente romper para cima. Esperar aqui, até inclusive testar essa região aqui, a região de 52 mil, se for 52 mil, 900 dólares, ou romper um pouquinho acima e ter que, pelo menos, fazer um pullback aqui para confirmar esse rompimento para a gente conseguir entrar em uma operação aqui agora. Porque eu acho bem arriscado, nesse momento aqui, a gente entrar em uma operação para o Bitcoin. Se o Bitcoin fizer isso aqui, ele romper essa LTB, romper e conseguir depois fazer um reteste, conseguir subir com o preço aqui, com o volume, pessoal, pode ser bem interessante fazer uma operação nesse momento aqui agora. Eu estou olhando para isso. Ou então, pessoal, buscar retestar essa região da POC aqui, que está aqui na região dos 47 mil e 659 dólares. Então, inclusive, aqui seria interessante acompanhar essa LTB aqui também. Estou acompanhando aqui também aqui agora. Essa LTB aqui é bem importante. E vem lá de trás. Vou deixar uma cor um pouco mais forte aqui para a gente poder ver. Uma cor mais... Aqui, vou botar uma cor azul aqui para ficar bem claro para a gente ver. Essa LTB aqui é bem importante. A gente tem vários toques aqui, pessoal. Então, a gente poderia ver se o Bitcoin não conseguir romper aqui agora. Vamos dar uma olhadinha no indicador de sentimento daqui a pouquinho, porque está bem em bullish, na minha opinião. O Bitcoin tem risco aqui de romper nesse momento. Só o volume puxar aqui, pessoal. Não vai ter o que fazer. Então, se o Bitcoin não conseguir romper aqui agora, eu vou começar a olhar retrações aqui de Fibonacci. Essa região da POC aqui, mas também essas retrações de Fibonacci aqui desse fundo, pessoal. A gente não tem uma correção forte para o Bitcoin ainda. Então, esse fundo até esse topo, a gente pode ver a Bitcoin aqui, a região dos 382, que o Bitcoin já testou, na verdade, aqui essa região. Então, a gente poderia buscar a região de 0,5 aqui, que seria a região dos 45.600 dólares. Então, essas regiões aqui, a região dos 47.000, eu diria, pessoal, seria uma entrada mais conservadora avaliar essa região aqui dos 45.600 se o Bitcoin buscar. Mas as coisas aqui estão bem bullish. O indicador de sentimento apitando para mim aqui agora é que a gente pode ter. Qualquer momento, esse rompimento pode vir, pessoal. Então, a questão é a gente reagir aqui ao gráfico. Não tem como saber se vai acontecer isso aqui agora. A gente vai reagir ao gráfico e, a partir disso aqui, buscar fazer a melhor entrada possível. Se a gente fizer esse rompimento aqui desse pivô, pessoal, esse é o pivô aqui que eu estou olhando também. Eu vou mudar para o gráfico de um dia de novo. A coisa vai ficar bem interessante para o Bitcoin, pessoal. A gente vai ficar aqui, formar aqui, confirmar aqui essa onda 3 que eu venho comentando para vocês também. Então, a gente tem aqui agora, essa aqui seria a onda 1, se você conseguir puxar aqui o Elliott aqui no terminal da Tani. Então, aqui a gente tem essa onda 1 aqui formada para o Bitcoin. Formou aqui a onda... Opa, essa aqui não é a onda de... Vou puxar as ondas 1, 2... 1 a 5. Então, a onda 1 aqui, a gente teria aqui uma onda 2 e poder formar aqui a onda 3, pessoal. Que realmente isso aqui poderia catapultar o preço e fazer uma nova máxima histórica. Obviamente, a gente romperia aqui, na minha opinião, essa região aqui de 65 mil dólares. Então, pessoal, isso que eu estou acompanhando aqui agora. Só que essa onda 3 aqui ainda, ela pode ter mini-ondas dentro dela. Então, a gente pode ver aqui agora, essa região de retração pode ser interessante a gente acompanhar. Fiquem atentos aqui agora. Se a gente romper, eu aconselho vocês a entrarem aqui no possível pullback aqui do Bitcoin, porque a gente tem muita armadilha para o Bitcoin, pessoal. Então, fiquem atentos aí. É interessante avaliar a pullback. Acompanhem o volume também antes de vocês entrarem em operação, porque a coisa pode ter aqui realmente bastante armadilha para o Bitcoin. Vamos olhar aqui também o Trade View. Eu tenho alguns detalhes para mostrar para vocês aqui no gráfico de 4 horas. Pede alguns indicadores também que eu estava acompanhando aqui. O OBV, pessoal, está interessante também. A gente tem o volume aqui subindo. O OBV subindo aqui. Isso aqui é bem interessante. Mostra aqui a tendência. Tendência aqui o volume acompanhando aqui o preço. Isso aqui está bem interessante. do gráfico de 4 horas, que também a gente tem aqui o MACD querendo fazer um cross aqui nesse momento. Então, bem bullish também. A questão é que a gente está aqui agora no RSI também, praticamente numa região aqui de sobrevenda. Então, tem que ficar atento aqui no 4 horas também, nessa região de sobrevenda. Mas para o Bitcoin também é uma região muito complicada. A gente pode subir um pouquinho mais. Mas essa região que o Bitcoin está aqui é uma região que a gente tem bastante resistência também no RSI. Então, fiquem bastante atentos. Eu comentei para vocês também, pessoal, que essa região aqui, a região, o próximo alvo para o Bitcoin aqui, na minha opinião, seria essa região aqui. O CPR na região, aqui no R1 do CPR mensal, que está aqui na região dos 51.300 dólares. Então, essa região aqui a gente poderia com certeza ter uma região de resistência para o Bitcoin. Aqui, a gente bater, por exemplo, aqui, eu vou desenhar para vocês, o que eu imagino se a gente fizer esse rompimento dessa linha aqui, poderia fazer isso aqui. Então, ir buscar aqui essa região, ter resistência aqui no R1 do CPR mensal, a gente fazer um pullback aqui e daí a partir daqui, pessoal, a gente ter esse rompimento. Mas tem algumas coisas, pessoal, que estão me deixando bullets aqui, que na verdade é indicador de sentimentos, eu vou comentar para vocês daqui a pouquinho. Mas também, pessoal, a gente tem que acompanhar aqui os mercados adicionais, esse P500 que está me deixando um pouquinho preocupado, na verdade, aqui, tá? A SP500 aqui está em uma região ainda perigosa, tá? Então, isso aqui pode botar risco no Bitcoin. Acredito que muitos traders aqui vão segurar o facho deles aqui nesse momento, porque querer operar aqui, romper o Bitcoin nesse momento com a SP500 na situação que está, é um pouquinho complicado, na minha opinião, tá? A gente vai dar uma olhadinha na SP500 daqui a pouquinho. Mas acompanha aqui o R1 do CPR mensal, que está aqui na região dos 51.300 dólares. Nesse rompimento a gente podia ter essa resistência aqui, que a resistência eu comentei para vocês no vídeo de sábado, eu falei, estava na praia lá, eu falei para vocês, pessoal, essa resistência aqui, região de 51.000 dólares, vai ser o nível que a gente vai ter muita resistência, inclusive é a daquela retração Fibonacci, desde lá de abril até julho, abril topo, julho fundo, a gente teve toda aquela região de retração do Bitcoin. Então, a região de 51.000 dólares é o ponto-chave que a gente tem que romper aí. A gente rompendo aqui esse R1 do CPR mensal, pessoal, tá? Obviamente vai ter também essa resistência aqui nos 52.700 dólares, mas para mim aqui a coisa vai ficar bem interessante, porque aqui, pessoal, acho que essa região aqui não vai ser tão difícil de romper, tá? Mas vamos ver. Fazendo esse pivô de alta, vamos dar uma olhadinha aqui nesse pivô de alta. Vou limpar aqui o CPR mensal. Vamos ver o pivô de alta que eu vou mostrar para vocês, que eu estou de olho aqui. A gente pode ver o seguinte, pessoal, isso aqui está bem interessante. A gente fizer esse pivô de alta aqui para o Bitcoin, vamos dar uma olhadinha nesses níveis aqui, tá? Quais são os alvos para o Bitcoin se a gente fizer esse pivô de alta. Isso aqui é bem interessante, tá? Então, no melhor cenário que a gente romper e fazer esse pivô de alta aqui, pessoal, eu vou olhar esses níveis aqui para o Bitcoin, ó, tá? Nessa, todas essas regiões de Fibonacci aqui, o próximo alvo no rompimento dessa região aqui dos 53.000 dólares, o próximo alvo Bitcoin seria essa região aqui, ó. Região ali dos 67.380 dólares, tá? Então, a gente faria uma nova máxima histórica, né, teoricamente, buscar o primeiro alvo. O segundo alvo aqui, a gente teria aqui a região dos 77.000 dólares e o terceiro alvo aqui, pessoal, a gente iria lá para a região dos 90, que é 90 e 91.000 dólares aqui, tá? Então, o Bitcoin poderia fazer essa, inclusive essa onda aqui, pessoal, formar aqui essa onda 3, que pode ser uma onda bem grande, muito maior que essa onda 1 aqui, na verdade. A gente puxar uma extensão Fibonacci e desse, puxar a extensão Fibonacci para a gente dar uma olhadinha aqui, ó. Com certeza, essa onda 3 seria bem maior que essa onda 1 aqui. Então, vamos fazer isso aqui, esse exercício, ó. Então, aqui, extensão Fibonacci desse aqui, tá? Então, se a gente repetir aqui agora para a onda 3, repetir aqui o feito, pessoal, tá? Pelo menos aqui, acredito que essa onda 3 aqui, ele faria pelo menos o dobro aqui dessa onda 1 aqui, buscar a região dos 86, 90 mil dólares. Então, a gente pode buscar esses três alvos que eu comentei para vocês, tá? Pelo menos aqui, região do 1.68, com certeza aqui, pessoal, tá? Mas, enfim, estou bem otimista com o Bitcoin, mas aqui agora, no curto prazo, tem que tomar muito cuidado que tem armadilha. Vamos olhar aqui os indicadores de sentimento, tá? Eu acho que é também interessante a gente dar uma olhadinha aqui agora, puxar aqui, então, o TRDR para a gente acompanhar. Isso aqui está mexendo muito o Bullish, pessoal, olha só. Por quê, ó? O que está mexendo o Bullish aqui, pessoal? A gente tem o Long Short Rate aqui, é uma região muito baixa, está aqui na região de praticamente 0.78 aqui, pessoal, muito baixo mesmo, tá? A gente tem o Open Interest aqui subindo bastante, tá? Isso aqui, então, o pessoal está querendo shortar o Bitcoin aqui, é doidado, tá? Na minha opinião. Então, isso aqui pode gerar muito aqui, pode gerar uma... Pode gerar um pump do Bitcoin muito forte para liquidar esses shorts aqui, tá? Isso aqui, minha opinião. Estou olhando aqui agora. A gente tem a Funding Fee também, que está em regiões aqui próximas aqui de negativo, então, está bem interessante. A questão toda que a gente tem aqui agora, esse book de ordens aqui, né, pessoal? A gente tem na região de 1% aqui, bem próximo, mas a gente tem bastante venda aqui na região, ó. Na região de 51 dólares, com certeza, a gente vai ter bastante venda aqui, mais venda do que compra, tá? Mas, para mim, esse book de ordens varia muito rapidamente também, eu não confio tanto aqui. É muita baleia posicionando ordens aqui para botar medo no mercado, fazer o pessoal vender mesmo, para daí sim, eles liquidarem a galera, tá? É como funciona esse mercado, tem muita manipulação mesmo, então, fiquem atentos. Por isso, para mim, isso aqui está mostrando que a gente pode ter pump do Bitcoin, mas vamos aguardar a confirmação para a gente poder entrar aqui numa operação, tá, pessoal? Então, pessoal, não se esqueça também, quem tiver experiência aqui com, né, quiser operar, tem algumas promoções interessantes no meu canal aqui, vou mostrar para vocês, ó, a Binance está oferecendo aqui 100 dólares para novas contas, tá? Então, 100 dólares de bônus, tem três etapas para você, né, você ver esses bônus aqui, vou deixar o link também aqui no comentário fixado aqui na descrição do vídeo. Então, se você quiser fazer uma conta nova aqui ou recomendar para alguma pessoa que não tem conta ainda, você pode receber aqui 100 dólares e desconto em taxas também. E a PrimeSBT, para quem tem experiências com, experiência aqui com o mercado futuros, tá, quiser receber aqui 50% de bônus de depósito, a PrimeSBT está oferecendo aqui 50%, então, se você depositar 1.000 dólares, você ganha 500 dólares em margem gratuita para você operar, né, margem gratuita adicional para você operar na corretora, tá? Mas só para quem tem bastante experiência com o mercado futuros, tá bom, pessoal? Então, basicamente, o que eu tenho para vocês aqui agora no vídeo de hoje é isso, pessoal. Vamos olhar aqui sobre o Bitcoin, né, vamos olhar aqui SP500 tão rapidamente, porque isso aqui está me deixando um pouquinho aflito, né, pessoal, ainda. Vou puxar aqui o gráfico da SP500, dá uma olhadinha aqui o que está acontecendo aqui, até aumentar um pouquinho essa tela, fica um pouco mais fácil de a gente ver. Então, aqui é SP500, pessoal. A gente está numa região aqui ainda meio complicadinha para SP500 aqui, ó, tá? Então, eu estou acompanhando aqui essa outra linha de tendência aqui amarela, tá? Deixa eu limpar esses indicadores aqui. Essa linha de tendência aqui amarela, tá? Muito importante. E não perder esse fundo aqui, ó, esse fundo na região dos 4.200 pontos aqui, seria bem interessante a gente ficar acompanhando. A gente teria aqui, de certa forma, aqui no VPVR, teria também um certo suporte aqui nessa região, tá? Então, vamos acompanhar aqui agora de perto, porque isso aqui é importante para o Bitcoin, pessoal. A gente tem uma correlação, tá? Recentemente a gente teve pouca, essa Bitcoin é uma descolada um pouco desse SP500, mas se esses mercados aqui tradicionais vierem para baixo, pessoal, não vai ter Bitcoin que segurem, tá? Então, fiquem atentos aqui nesse SP500, botem o alerta de vocês também aqui, tá? Porque isso aqui para mim está botando risco aqui ainda, tá? Estou acompanhando aqui, lendo notícias sobre tudo que está acontecendo no mundo, para poder entender, porque se os mercados vierem abaixo aqui, isso vai com certeza impactar o Bitcoin. Também acompanhe o índice do dólar. O índice do dólar aqui está na região, eu mostrei para vocês nas últimas análises aqui, tá? Então, está aqui numa tendência de alta aqui agora, vamos ver se ele vai romper esse conezinho aqui, esse conezinho para cima, tá? Se ele romper esse cone para cima aqui, a coisa pode ficar bem, bem complicadinha mesmo para o Bitcoin, tá? E outra coisa que está me incomodando um pouquinho no Bitcoin, pessoal, é a questão da dominância, tá? Vamos olhar aqui a dominância rapidamente. Então, aqui a dominância do Bitcoin está me deixando um pouquinho preocupado ainda, que a gente não teve, assim, um pump forte à dominância. A gente está aqui ainda numa tendência de alta dominância, tá? Mas eu queria ver esse pump mais forte à dominância, mais rápido possível, tá? E destruir as altcoins aí, essa é a minha expectativa. Se isso aqui acontecer, pessoal, vai ser muito bom para o Bitcoin, tá? Para o mercado em geral. Então, vamos ver se isso aqui vai tomar forma. Então, acompanhe os mercados, os outros mercados aí, porque a gente tem uma região de bastante risco aí devido aos mercados tradicionais, tá? Mas eu estou bastante bullish com o Bitcoin, pessoal, tá? Estou extremamente bullish. Se os mercados tradicionais não der um estouro aqui agora, né? Não prejudicar aí, a coisa pode ficar muito boa aí e excelente, tá bom, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam aí, então, de deixar o like, se inscrever no canal, ativar todas as notificações. Eu vou deixar aqui, então, o vídeo para você que quiser aprender como usar o terminal da TANI e como operar aqui na Prime SVT. E a gente se vê amanhã para mais um vídeo. Um abraço.